Arranca hoje a 31ª edição do Festival de Música da Praia de Cruz, na Ilha da Boa Vista. Sob o lema Diversidades que nos Unem, o Sertame vai custar aos cofres da Câmara Municipal cerca de 20 mil cotos. O Festival Praia de Cruz arranca hoje na Ilha da Boa Vista, edição 31, o primeiro da equipa de Cláudio Mendonça. Diversidades que nos Unem é o lema deste ano, diz a vereadora da Cultura, Nádia Santos, durante uma conferência de imprensa com os artistas. O Sertame é uma diversidade reunida, diversidades que nos unem, exatamente, porque não se faz, 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 não se faz. O Sertame é uma diversidade reunida, não se faz, 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 não se faz. Segundo o presidente da Câmara Municipal, Cláudio Mendonça, o orçamento da 31ª edição do Praia de Cruz ultrapassa os 20 mil contos. O cartaz é composto, quase na sua totalidade, por artistas nacionais. Pautamos, efetivamente, para escolher gerações diferentes, ritmos diferentes. Praticamente, 99% dos artistas que vão atuar no Festival de Praia de Cruz são nacionais, residentes cá e residentes fora. A nossa perspectiva é juntar todos num espaço de convivência para brilhantar o Festival de Praia de Cruz, que já vai há três anos sem ser emitido ou sem ser festejado. Ainda o processo está em curso, nós estimamos que o valor ultrapassa os 20 mil contos. Vão a brilhantar a noite hoje o projeto Baixão e Amigos da Morna, Ivan Gaita, Palco, Jovem, Banda, B13, Maio, Coupé, Bolimundo, Daina, Monena, Tonifica, Mário, Gamboa, Gobaça, Reggae Band, PCC, Fichos, Codé de Dona. E para fechar o primeiro dia, a atuação de DJs. E para fechar o primeiro dia, a atuação de DJs.